Sejam bem-vindos, senhoras e senhores de Palmeiras, a engenheiros. A gente tem o topo da pista, agora a gente tem o envelope, mas lá na rua estamos, só tem um aqui, é o último. E nós vamos desprezar o trabalho de voluntários da nossa vida, o auditório, porque eu não sei mais, o que sofrerá, uma vez, e o que ficou, não é isso aqui. Deixa eu ver o assunto, assunto das seis filhas, para seis minutos, para Severino Freitosa e Oliveira de Palmeiras, o assunto, depois do plano real, o que foi que aconteceu. Eles vão dizer, com só aplausos, Oliveira de Palmeiras e Pedro de Palmeiras. A gente tem o topo da pista, agora a gente tem o topo da pista, agora a gente tem o topo da pista. A gente tem o topo da pista, agora 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 a gente tem Depois que ele apareceu, o povo é sacrificado É melhor pra fazer cedo, pra comprar carne de gato Quem vinha, juro, perdeu e quem não quebrou, dá de nada Quem se vê acossegado na fila da minha ceia Juro cinquenta a você, tu vai viver a vida inteira E depois do plano real, não tem juros da agência É bom pra fazer cedo, é bom pra fazer cedo, é bom pra fazer cedo Não receber não valente, pra prestar fome e serviço, a nua é médica É ruim pra muita gente, mas pra outros pôr demais Quem vinha, barbaca, alho na beira do cais Não comprou pra ganhar a grana, por meio de comerciar Foram embora os reais, ficou pra bancar de gato A crise ainda permanece, assolando todo o povo E nem o imposto do chefe nos atormentado Hoje que o moço do povo não sobra, mas cabenal Valorizou a moeda, mas em outro mar somar Tu tá acontecendo as coisas enquanto o plano real Só não é ruim, o rei é o pai, quem é chanceler Mas é difícil pra homem, que você tá filho de mulher Quem possui o carro, o velho, o velho, o velho, ninguém quer Tem que ser homem, mulher, trabalhando direitinho Que juro, ninguém a manja, ah, ele é outro que meio Desde o tempo que a geota vai trabalhando sozinho O real é um caminho de bastante fantasia A rua cheia de gente, porém, é joia fantasia Tem delas que estão vendendo em cento e cinquenta milímetros Estou nessa pandemia, de muita gente protesta A opção zero por cento e só por três de um ano presta A luz é muito bom, porém, pra outro sobrar A luz é muito bom, porém, pra outro sobrar Hoje em trilóias fechadas, que parece um seretário O negócio é um meio do sério, só um doido não da fé O velhão falou em barro da cabeça até o pé Que é muito bom pra banqueiro, corre pra pouso, não é? Se destacar o que apresa, o fome ia beber Também parava um artista que recebia o cachê E aí passou, só caiu na boca que era ver Por aí que a gente vê, a consequência que traz Desses planos formulados, sem tapar os desiguais O real perreguenheiro, quando o outro era mais Alô, estamos reais, mexendo tanto a sequela O brisiteiro escondendo a moeda portadela Quando a gasolina sobe, o resto se desandar Essa moeda espadela e essa é nossa economia Eu vivo desconfiado e todo século desconfia Real no preço de dólar, isso é pura fantasia Oliveira e a moeda irela Oliveira e a moeda, ser venida ou feitosa Nós temos um recado aqui O ex-geral do avanço, a visão do mais um noventa Que a partir do próximo sábado, tem vídeo de vídeo e cassete A venda deste festival Estar vendo a galera do Pedro Jorge, um ano de 23h Cumprir uma enfermeira Vamos fazer agora a contribuição do bote de sete. A questão do bote. Here, bote a bote. Chocó com mulher casada. Cheia a chubro de revido. Jesus, raios, raios, raios! Ave Maria? Chocó com mulher casada. Cheira a chubro de revido. Cinco minutos, canto do mundo. A última, a última. A última. A última. A segunda. 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 Só dói uma mulher casada, peraço do rio Numa mulher que retorna, se o sujeito for a foito Pra entrar no trinta e oito, ou no cano de uma pistola Ali o cabra de escola, com um tiro do rio Quando o tarjeta perdido, inspirado na calçada Só dói uma mulher casada, peraço do rio Não pode ficar distante, sem mostrar o seu sorriso Pra fazer o que está vindo, com um riso no cenário Mesmo eu não quero um amante, que já possui um marido Isto aí não é partido, caminho é novo invocado Só dói uma mulher casada, cheia de mim Eu sei que a coisa é gostosa, como todo mundo sabe E do nosso peito cabe, até de misteriosa Meu colega em essa prosa, eu mesmo já tenho lido Mas já tenho lido, com uma perinha de nada Só dói uma mulher casada Se ele assume um papel, um filhão de perigoso Pra ela não é gostoso, tem coração de fiel Quando ela sai do rio Quando ela sai de um hotel, o outro fica escondido E a dobra do seu vestido, não dá pra lhe esconder nada Só dói uma mulher casada Só dói uma mulher casada, cheia de mim Eu gostei uma mulher casada, cheia de mim Eu gostei de uma negrona, tá lá pra esse quadril Eu lhe deixei ainda aí, e a gente fez uma lona Fiquei com umas cartonas, com aquele premecido E depois no fundo, com isso, eu disse pra condenada Só dói uma mulher casada, cheia de mim Uma letra que não se controla, que procura um novo amor Esse outro mundo cobertor, o carinho que lhe consola Sem escapar da pistola, puderá ser atendido Pelo mundo e aquerrido, de uma teixeira alada Só dói uma mulher casada, cheia de mim Tem que ser gostoso demais, querido ninguém se importa Se o marido bate a porta, o mundo sai por detrás Nos encontros desiguais, esse amor é conhecido Filho de amor proibido, vem doce da cocada Deixa lá tudo ele casada, cheia de mim Sem esconder o ramento, eu esqueço da capela Também dá promessa, também dá promessa e a hora do julgamento Pra perder seu sacamento, pra perder seu sacamento E pra esquecer do marido Vai embora de um bandido, que é preso e não fofinado Só dói uma mulher casada, cheia de mim Se o mergulho de mim Se o brinqueiro ou casamento, tem o ról da divina O doce do almo do julgar, o Senhor sol O branco de calo E forçado o sacamento, e o corte e de anto O momento nisso tem o desacendido Que o Messias proviteiro Falar na porta fora da entrada Chorou, do muí resignado Será suprim pieces Um homem que se padeia Nessa espécie de amor Pra mim é um pecador Que pra mim tem coisa feia Só parece um cadeia Como o sonho estampido Como o carnal envolvido Numa normalha dobrada São nova mulher casada Cheia a chuva de rir Se saia em um certo dia Com essa forma também Procurando um grande bem Que se um outro amor devia Só em isso eu já sabia Todo urso é atribuído E se eu não fosse prevenido A bola estava calada Só nossa mulher casada Cheia a chuva de rir 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 Tudo da máfia brasileira Cinco minutos para a luta A bola está querida A bola está querida Ela está querida Que se deu a maior casa de festiva com o sangue rolando na poeira E sair ficará a vida inteira no português vai para a sociedade Por sofrer no chão dos maranxais Returna a água na poeira Foi a época que eu entrei nessa cibada Como o chefe de beijo é sanatana O nome do Pedro falou do seu irmão Sua mãe se tornou a loucada O estado que não fazia nada Ele já foi até hoje a sua bandeira E nós sabemos a história verdadeira E um homem de gestos e verdade Construiria no chão dos maranxais O returna a água na poeira Pois seu coro começou a resistência E um trabalho difícil não foi formado Com a letra de gosto controlada Veja a força da máquina a ciência É preciso saber que a consciência não se passa a ser dessa maneira Só veja que a terra é estrangeira Onde está pelas partes do jornais E possui no chão dos maranxais E o chão dos maranxais O chão dos maranxais E os maranxais a família que vive por ali, pois um dia está com a gente sentando também esta bandeira que a magoa safada é verdadeira, onde o povo tornou-se quem tem mais que construíram o chão dos barajás, a morretura da margem madeira. Tão pequena porém, que nem nada, e essa parte de sangue se enrolou, esse estado que se edificou, pra fazer sua vida misturada. Sua árvore na sede ele orava pelo que ele ressenta uma bandeira. E talvez esse filhão é de Palmeiras, pra dizer só Paris e nada mais, e construíram o chão dos barajás, que é tudo da margem madeira. A lagoa que sobe a Palmeiras foi creia território da Cristóvão, onde um crime tornou-se em sua escola para o povo da guerra em Sergandia. E agora, depois desse faria com Suzana, a chupa companheira, foi a bala do lugar da peixeira, que fez fazer com os mortais, e se criou lá no chão dos marajás, e é tudo da margem madeira. O perfeito civil, instrumentado pela morte que era da feitão tirana, o queimava o peixeira o nosso canto da urna, como o filho partido foi amado, e é aquele que a vida é resultado, mas família que desce se a besteira. E esse povo revolva o que desce, até as famosas porteiras do portais, e os rios no chão se esbrancharam, e é tudo da margem madeira. A lagoa que sobe a Palmeiras foi criada, e é tudo da margem madeira. A lagoa que sobe a Palmeiras foi criada, e é tudo da margem madeira. A lagoa que sobe a Palmeiras foi criada, e é tudo da margem madeira, as famosas se encontram, e também a aluguel, e o mundo é muito mais grande. A lagoa que sobe a Palmeiras foi criada, e é tudo da margem madeira, e a aplicação do cavalo foi criada, e é tudo da barra é bem, Hoje não dá para ninguém Pois ele surgiu de bode Mas um pregado que mora E essa que o gato tem Se forço pra cantar bem Ou já te deixe andar Não sei o que você tem Pra não lhe acompanhar Eles me querem com as pés Com uma cadeira de gel Doidinho pra rebolar Cantar pode ir no banal Eu não sei você quem é Pode força pra cantar Aqui o peço bate em pé Seu grande vinho de quatro Vira o peixe esse piado Já cantava o cabarelo Sua tentoria é muito feia e moral Você morre em alta fete O que é essencial No verso pode acabar Pode ser um cantador Mas me falta o principal Você tá passando mal Você tá passando mal Derrindo a dor Juntou Eu nasci no capital Em casa no pé de dor E está na porta da morte E o peixe tem muita sorte Que o diabo me negou Você tá passando mal Você tá passando mal Você tá passando mal E mais do seu acanelas, barra, barriga e cresceu Que namorado em mim meu, esse é o sexual O que foi que aconteceu em você bastante mal Estou vendo-se menino, vagabundo menino, voltado ao hospital Você vai sobrepelhar o barra, já tá cantando Você tá passando mal, só eu que tô escolhendo Você diz que anda assim, eu nunca vi outro rir Em todo lugar de ano O que você vai fazer, que tá me derrendo a metade Sei que ninguém tá gostando da sua capacidade Não dá bem pra entender, é difícil a gente ver e de sua falar Eu creio que minha cidade mostrou muito de Maldir Se tivesse na cerveja, os níveis do morro Sei que em outra brincadeira, geral, o chão, a liveira Não dá bem pra entender, mas ninguém vem assistir Você tem como sair, pra onde falta a hora Eu sou a mãe do Corpia, onde falta a hora Da verminha no contrato, é que a noite eu não me mato O bom do Marlin. Boa agro pra nós Aplausos para a generino denen Soft E geral, o fim de uma semana Tomfeld Terra Preparo o Fábio . .